Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo. Reduzir os homicídios, combater a criminalidade e modernizar o sistema penitenciário. Esses são os objetivos do Plano Nacional de Segurança Pública, que foi detalhado hoje pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. A ideia é que os estados trabalhem em conjunto com o governo federal para que as propostas sejam concretizadas. Integração, cooperação e colaboração. Segundo o ministro da Justiça, essas são as palavras de ordem do Plano Nacional de Segurança Pública. A ideia é que os estados trabalhem em conjunto com a União para cumprir os três objetivos da proposta. Reduzir os homicídios dolosos, feminicídios e a violência contra a mulher, modernizar o sistema penitenciário e realizar o combate integrado à criminalidade organizada transnacional. Para isso, o plano prevê a implantação de núcleos de inteligência policial nos 26 estados e no Distrito Federal, com a atuação conjunta de agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares e Civil Estaduais, Agência Brasileira de Inteligência e agentes penitenciários. Os centros integrados de comando e controle usados nos grandes eventos sediados pelo Brasil também serão reforçados. O ministro disse que vai criar uma unidade de inteligência agora em cada região e é com representantes de várias áreas que isso pode surgir um efeito extremamente positivo. Nesse aspecto, eu acho que o Brasil tem um know-how muito grande por conta dos Jogos Pan-americanos, Copa do Mundo, Olimpíada e que funcionou muito bem com órgãos articulados em nacional e internacionalmente, ou seja, tudo está pronto. Estados e União também vão aumentar as parcerias nas ações de perícia e polícia judiciária e a Força Nacional de Segurança vai ter o efetivo ampliado. Com esse reforço na inteligência, na cooperação, reforço de pessoal, de laboratório e de perícia, eles vão ser direcionados aos três objetivos principais do Plano Nacional de Segurança. Uma observação importante, tudo, absolutamente tudo o que está previsto, e esse foi um cuidado que eu tomei, é por isso que a elaboração foi sendo feita não só em conjunto, mas também detalhada, absolutamente tudo o que está previsto tem previsão orçamentária. Nada que está previsto no plano, para nada vai faltar dinheiro. O Plano Nacional de Segurança Pública estabelece metas a serem cumpridas nos próximos dois anos. Em 2017, ele vai ser adotado nas capitais e o objetivo é reduzir os homicídios dolosos em 7,5% nesses municípios. No próximo ano, o plano será estendido para cidades próximas às capitais, que também devem ter essa redução. Sobre a violência doméstica, a meta é que as investigações e processos ganhem 20% de rapidez nos municípios abrangidos pelo plano. Em relação ao sistema penitenciário, o objetivo é completar até a metade do ano a instalação do SISDEPEN, um sistema na internet que vai fornecer informações completas e detalhadas em tempo real de todo o sistema penitenciário nacional. Para 2018, o objetivo é reduzir a superlotação do sistema em 15%. Para isso, vão ser construídos cinco novos presídios federais de segurança máxima com recursos que chegam a 200 milhões de reais. O governo federal também vai investir na compra de scanners, tornozeleiras eletrônicas e bloqueadores de celulares. As novas unidades prisionais vão separar os presos de acordo com o tipo de crime cometido. E o governo trabalha com o judiciário para agilizar o julgamento de crimes e melhorar a aplicação das penas. E o governo vai aumentar a cooperação com outros países para combater o crime organizado. A meta é chegar a um aumento de 10% na quantidade de armas e drogas apreendidas ainda este ano. Para o ano que vem, o objetivo é de 15% de aumento. Se nós fizermos um controle, um rastreamento em conjunto, nós temos muito mais possibilidade de sucesso. E isso vai ser feito. Se não houver articulação entre os entes da União, os estados, municípios e parceiros internacionais, o crime vai vencer, evidentemente. Por quê? O Estado tem regras, o Estado tem a burocracia que o torna ineficiente e lento cada vez mais. O crime não tem nada disso. O crime aproveita o desenvolvimento que a sociedade, a economia nacional apresenta e faz as suas ações, independentemente da legislação, da lei de controles. E hoje, mais de 30 presos morreram em penitenciária de Roraima. O presidente Michel Temer conversou com a governadora Sueli Campos para oferecer apoio federal. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações sobre o assunto. Olá, Luana. Olá, Roberto. Por telefone, o presidente Michel Temer colocou todos os meios federais à disposição da governadora de Roraima, Sueli Campos, que agradeceu a liberação na semana passada por parte do governo federal de 45 milhões de reais para a construção de um novo presídio no Estado e para a compra de armas e equipamentos. A governadora e o presidente acertaram que as autoridades estaduais vão ficar em permanente contato com o Ministério da Justiça para trocar informações sobre a evolução dos acontecimentos em Boa Vista. Bom, e por meio de nota, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que recebeu pessoalmente um pedido da governadora de Roraima para envio da Força Nacional de Segurança ao Estado para cuidar da administração prisional e de equipamentos. O ministro, então, explicou à governadora que a Força Nacional não pode atuar dentro de presídios. Na ocasião, foram liberados 13 milhões de reais para Roraima para a compra de armas e equipamentos para fazer a segurança dos presídios. Roberto. Obrigado, Luana, por essas informações. Início de ano, época de comprar o material escolar para as crianças. Mas um alerta importante, os pais só devem adquirir produtos certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Seu Sebastião, que tem quatro filhos, não vacila com a segurança das crianças. Material escolar só com o selo do Inmetro. O Inmetro vai te dar esse certificado de que você pode comprar um produto que, de fato, não venha fazer mal uma criança, a própria tinta guache, se tem algum tipo de veneno, enfim. Eu acho importante. Isso é muito legal, você ter esse cuidado. O Inmetro também chama atenção para os produtos vendidos a granel sem embalagem. Neste caso, eles devem estar em locais de fácil acesso e próximo da embalagem original, para que o consumidor possa identificar o selo de qualidade. O Inmetro avaliou 25 artigos escolares que possam apresentar risco à segurança de crianças. Entre os produtos vendidos a granel e que devem apresentar o selo do Inmetro na embalagem expositora, estão apontador, borracha, caneta, cola, compasso, tesoura, tinta, lápis de cor, entre outros. Vai ter uma garantia mínima de que o produto foi testado quanto a tração, torção, partes pequenas, pontas perigosas e tudo que esse produto possa ter de risco a esse usuário. O Inmetro também alerta sobre os perigos de comprar material escolar fora do mercado formal. A nota fiscal associada ao produto, ela dá uma garantia daquela venda formal, no caso de algum problema com esse produto. É importante focar no mercado formal porque ele está regularizado e ele apresenta um produto com maiores chances de veracidade até mesmo do selo. E termina hoje o prazo para o empregador doméstico pagar o documento de arrecadação do E-Social referente a dezembro. Nesta sexta-feira é também a data limite para o pagamento do décimo terceiro salário dos trabalhadores domésticos. Depois disso, os documentos passam a ser emitidos com multa. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações ou então às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música